Música Muito bom dia pra você, 7 horas em ponto e estamos começando o nosso Tribuna da Massa Manhã desta quarta-feira, 22 de abril de 2020 Vamos com imagens ao vivo do Alto da Torre, da TV na IP pra você Mais um dia belíssimo, nascendo pra gente 16 graus a temperatura, o sol já brilha aqui na Tríplice Froté Céu aberto, tempo seco e temos essa temperatura mais fria agora cedo Mas a tarde faz calor, uma grande variação nas temperaturas aqui da nossa região oeste 7.1, bom, a gente quer reforçar aqui na abertura do nosso programa A reabertura do comércio hoje em Foz do Iguaçu Coloca aqui na tela então pra gente Região que compreende Vila Portes, Jardim Central, Vila Brasília Toda essa região o comércio vai abrir hoje, daqui a pouquinho, a partir das 8 da manhã e deve ir até as 4 da tarde Na região central, entre a Vila Iolanda, Jardim América e Vila Maracanã O comércio vai abrir às 10 da manhã e vai trabalhar até as 6 da tarde Os shopping, os shopping centers, no meio-dia às 8 da noite Tá? No meio-dia às 8 da noite Pra gente já trazer mais informações então desta quarta-feira Uma quarta-feira importante, principalmente aqui pra Foz do Iguaçu com a reabertura do comércio A gente já vai falar com o Juliano Jacques Porque 72 ônibus do transporte coletivo, né? Devem circular hoje com horário de sábado, né Juliano? E como é que tá o movimento já nessa manhã com retomada gradual do comércio aqui em Foz do Iguaçu? Bom dia pra você Muito bom dia Ricardo, muito bom dia pra quem nos acompanha Exatamente Ricardo, os 72 ônibus do transporte coletivo já estão operando a partir de hoje Com a escala no horário especial de sábado Neste momento o movimento aqui no terminal de transporte urbano de Foz do Iguaçu Aumentou consideravelmente perto do movimento da semana passada Na semana passada eram 20 ônibus que faziam todo o trabalho do transporte coletivo urbano em Foz do Iguaçu As medidas continuam dentro dos ônibus O uso de máscara, também a lotação somente dos passageiros sentados nas poltronas E apenas 3 pessoas podem ser transportadas dentro do ônibus em pé Os ônibus estão operando hoje então com o pagamento também somente na forma do bilhete eletrônico E as pessoas já estão se encaminhando aqui para o terminal Para irem aos trabalhos que as atividades começam a ser retomadas gradualmente no comércio em Foz do Iguaçu Outro detalhe Ricardo é com relação às agências bancárias Que retomam as atividades com 30% da capacidade dentro dos locais Então esses locais também terão equipes monitorando a temperatura das pessoas que entrarem nas agências bancárias Tá certo, obrigado Juliano, a gente acompanha nessa manhã aqui durante o Tribuna Esse primeiro momento do dia de volta gradual do comércio aqui do Iguaçuense Daqui a pouco o Juliano vai trazer mais informações para a gente Obrigado viu Juliano Bom, depois de mais de um mês sem poder trabalhar Em pleno feriado as lojas de Foz do Iguaçu se prepararam para voltar à ativa E a nossa equipe acompanhou Com todo o cuidado a loja ganha uma nova fachada Nessa outra a meia porta revela a movimentação dos funcionários Aos poucos novas mercadorias chegam e outras vão ganhando seu lugar Depois de um decreto que liberava a abertura do comércio ser derrubado em pleno domingo de Páscoa Um novo proporciona um recomeço Depois de um mês com as portas fechadas é hora de voltar à ativa Dessa vez com alguns detalhes a mais Entre eles o já companheiro álcool em gel e a máscara como acessório indispensável Não é que vai voltar normal, mas todos nós cuidando, tomando todos os devidos cuidados Com o pessoal aí, a gente vê se a gente consegue retomar, se Deus quiser de novo Nesse momento a sensação que dá é que os empresários se preparam para juntos Fazerem uma grande reinauguração de seus negócios Essa é a hora em que a esperança será posta à prova E a união de todos é que fará a diferença Como você viu, os empresários estão preparados para cuidar dos funcionários e também De você, mas para que tudo dê certo neste momento, a responsabilidade também é sua Gente, é para um bem maior, para todos Vamos deixar as crianças em casa Vamos tomar todos os cuidados que a vigilância sanitária pede Vamos vir fazer suas compras, vem um só Vamos se ajudar, porque realmente não é brincadeira E nós estamos aqui também no intuito de também proteger vocês E pedir a colaboração de todos, tá ok gente? Vamos aguardar Tá certo, a gente ia aproveitar e mandar um abraço para o Lindomar E aproveitar essa fala desse empresário de Foz do Iguaçu É uma fala praticamente unânime de todos os empresários Pedindo à população consciência As empresas estão se preparando, estão conversando Já conversaram, já estão com toda a equipe preparada Mas agora é a ajuda de todo o nosso povo Porque nós precisamos estar conscientes, gente O uso da máscara, o uso do álcool em gel Respeitar o distanciamento de dois metros Para evitar que a situação saia do controle E aqui em Foz do Iguaçu ela está muito bem controlada E aí as medidas mudem Imagina o impacto Você imagina só o impacto daqui uma semana, 10 a 15 dias, por exemplo A prefeitura tem que tomar a medida de novo de fechar o comércio Aí é algo assim inimaginável Pode acontecer, pode, mas ninguém quer Então vamos todos nós tomar essas precauções Tá certo? Bom, vamos voltar a falar com o Juliano Jacques agora Que está na região da Vila Portes Que daqui a pouquinho, às 8 da manhã Abre o comércio, já vejo aí algumas portas abertas Como é que está a expectativa dos comerciantes Dos trabalhadores aí na Vila Portes, Juliano Então Ricardo, aqui as lojas já estão abrindo as portas Os funcionários estão preparando para receber os clientes A partir das 8 horas da manhã Podemos observar em alguns dos estabelecimentos A disponibilização de álcool em gel nas portas Também o número de clientes vai ser limitado Dentro dos espaços das lojas Limitado a 30% da capacidade do local Nós estamos aqui na rua Oswaldo Cruz E os comerciantes tendem aí um aumento No número de clientes ainda hoje O comércio estava fechado E agora com essa volta gradual De parte da retomada das atividades Cria aí uma grande expectativa para os empresários E perto daqui na Ponte da Amizade Ricardo, continuam 270 paraguaios esperando A autorização para entrar no próprio país Esse número foi contado pelos policiais federais Na noite de ontem Os paraguaios aguardam a liberação do governo paraguaio Para entrar em Cidade do Leste Eles deverão ser encaminhados a um albergue Que está localizado junto à doana paraguaia Eles permanecerão um período de quarentena por 15 dias E depois serão liberados para continuar a viagem Ou seja, a cena dos paraguaios aqui na fronteira Continua aí tendo uma resposta Eles aguardam ainda uma resposta Se vão poder entrar no próprio país Ricardo É um drama que os paraguaios estão enfrentando Mais um grupo grande lá 270 pessoas Estão na Ponte da Amizade E a gente quer agradecer ao pessoal Que está dando suporte para esse pessoal lá E a gente espera mais agilidade Nesse processo das autoridades paraguaias Obrigado, viu, Juliano E aproveitar e desejar boa sorte Para todos os comerciantes Dessa região da Vila Portes E daqui a pouco também A região do centro vai abrir E para todos os comerciantes da nossa Foz do Iguaçu Obrigado, Juliano Bom trabalho Obrigado ao Hugo Ceruti pelas imagens